O jogo da discórdia que tá se transformando num dia de linchamento do Arthur, né? Segunda-feira, jogo da discórdia, você já sabe qual é o cardápio. É Arthur servido aí em fatias para todo o público, porque é isso que eles querem fazer. E a gente já sabia que a parte mais pesada viria mesmo da Laís e também do Gustavo, porque eles estavam preparadíssimos pra esse tipo de coisa. Eu só vou falar uma coisa pra vocês, olha, eu acho, eu vi de ontem pra hoje, de anteontem pra ontem, de ontem pra hoje, um movimento em torno de encarar o Arthur como aquele homem abusivo, como aquele homem desprezível, como aquele homem que realmente joga baixo. Quando eu vejo a minha visão do jogo, é todo mundo jogando baixo com ele. Até a dona linda quebrada, o Lin, que decepção, sabe? Que coisa. Quando você viu o Arthur, né? Esse tempo todo que você tá convivendo com ele, e disse, inclusive, que tava pensando em passar pro lado dele pra ter uma proteção, porque do seu lado você não tava vendo ninguém que pudesse te proteger e te defender quando você precisasse, e aí depois disse, não, brincadeira, é mais uma que fala, depois não assume. Quando você viu ele deixar lá no queridômetro pra você um emoji que não é legal e ainda perguntar se você era solteiro no masculino, você se lembra disso? Sabe quem fez isso? Foi quem você tava defendendo ontem, foi a Laís, não é? E isso doeu pra caramba. Você não viu o Arthur fazer esse tipo de coisa com você, mas ela fez. E é ela que você tá defendendo agora, entrando nesse papo furado, que ele é esse tipo de pessoa. Quando, na verdade, esse não é o jogo do Arthur. Não é de diminuir, desqualificar a mulher, porque ele, sabe, é extremamente machista. Como estão dizendo, a gente falou anteontem, falou ontem, vou repetir hoje. Hoje, quem diminuiu o Arthur o tempo todo, é só vocês procurarem, não é, aí no YouTube, nas páginas do G Show, o jogo da discórdia, o 1 e o 2, o que ela falou pra ele. Ele não falou pra ela metade da metade da metade dos absurdos que ela disse pra ele. E ela é machista, ela é, porque não tem frase mais nojenta do que você não é homem. Lembra disso? Como todos os homens tinham que ser super, tinham que honrar sua virilidade, tinham que ser homem com H. A gente cansou de ouvir esse tipo de coisa, de ver homens sofrendo esse peso do comportamento e da sociedade, que as mulheres machistas assimilaram também. E foi isso que ela jogou na cara dele. Você não é homem, você não tem coragem, você é tipo um covarde, era isso que ela quis dizer. Isso pode, isso pode. Agora, ele olhar pra ela e dizer, você inventa coisas a meu respeito? Você distorce coisas a meu respeito? Ah, ele é machista, ele realmente é misógino, ele é agora gaslighting, gaslighting, não é? Eles arrumaram pro Arthur também. Aquele homem abusador psicológico que faz a mulher acreditar que tudo que ela pensa é errado e que só ele é o certo. Ah, gente, o que é isso, né? De novo, abuso de vocabulário, das novas palavras que pintaram e que as pessoas usam ao seu bel prazer e não dentro do próprio significado ou na situação que realmente seja condizente com isso que estão dizendo. O que é isso? Olha, eu vou falar pra vocês, porque se vocês não lembram, além de fazer o que ela fez com Linda Quebrada, com a história do solteiro, com o amiguinho dela que já tinha feito a história do amigo, ela acabou fazendo também. Teve aquela história muito mal contada, muito abafada, de elas estarem no banheiro fofocando, quando entrou, se eu não me lembro, a Natália ou a Jessy, e ela saiu com a turminha dela fazendo aquela brincadeira de imitar um animal. Lembra disso? Vocês sabem do que eu tô falando. Ela fez esse tipo de coisa. Ela pode ser chamada do quê? Então, sabe? Tem um título pra isso também. Ou vocês esqueceram, esqueceram, isso não é tão antigo assim, que a dona Laís, com raiva do DG, disse que tinha vontade de botar prego no pé dele. E vocês sabem que isso realmente era um sistema de tortura da época da escravidão no Brasil. Isso pode, gente? Isso tá legal? É fácil, assim, riscar isso do mapa, tentar inverter a situação e tentar jogar pro adversário todos os piores rótulos que vocês possam imaginar? Ah, gente, tenha santa paciência. Vamos olhar pro jogo com objetividade. Claro que foi a turma, a torcida dela que começou isso, e outras pessoas que compram qualquer discurso barato também engajaram nessa. Quando vocês viram, e foi nítido pro Brasil inteiro, poxa vida, ela foi, detonou, tentou destruir, tentou ser a Jade 2 pra cima do Arthur, e ela, depois que a Jade saiu, foi a primeira a correr atrás do Arthur, e é isso que ele fala. Isso ele fala com todas as letras, e vocês parecem que não viram isso e parecem que não entende. Ele fala com todas as letras, você comigo é uma nos bastidores e ao vivo você é outra, porque ela foi procurar ele nos bastidores pra pedir desculpa, pra pedir perdão. Ele fala, você chora nos bastidores e ao vivo não. Por quê? Porque ela chorou na conversa com ele. Eu falei pra vocês, ela botou até filha no meio, a filha do ator e da Maíra. Isso é covarde, é covarde desde que não seja sincero, e não era, e não era.